Olá meus ilumináticos, hoje tem resenha com essa cor de cabelo de burro que não foge Ai ninguém merece, eu vou logo dar meus avisos, deixa eu consertar minha câmera aqui porque eu não estou me sentindo no meio dela Pronto, eu vou logo dar meus avisos que vai ter zoada de barulho externo, tá? Porque eu estou no salão, então vai passar moto, vai passar carro, criança gritando, porque tem uma creche bem em frente Se acostumem E a resenha de hoje é diária da Lung Cosmeticos Pois é, Luiz, já faz um mês que eu recebi os produtos da Lung Cosmeticos, mas melhor, eu recebi antes de carnaval, tá? Mas só agora que eu pude vir fazer a resenha, eu testei bastante pra vir aqui falar com vocês Tudo sobre o diário, tá? Vai estar lá no blog, então é só acessar o blog, tá? Que vai estar lá no blog tudo, mais um pouquinho sobre o diário, tá? Bom, logo pra começar, todos os produtos da Lung Cosmeticos, ela é um produto orgânico, tá? Inclusive o diário, ele é como se fosse uma manutenção de progressiva E ele é o shampoo, esse aqui é o shampoo de 500ml O preço é esse aqui que está passando pra vocês do kit, tá? E esse aqui é hidratação Você pode usar ele diariamente, então eu passei um mês usando esse shampoo diariamente Pra mim não veio o condicionador, só veio o shampoo e a hidratação, tá? Mas eu usei um condicionador de bambu da Novex, tá? Junto com o shampoo, em todas as minhas lavagens durante um mês eu usei o diário E o cabelo, gente, fica maravilhoso Ele é um shampoo que ele não resseca o cabelo, eu já gostei disso Que eu dei o shampoo que resseca o cabelo Tocca E ele é bem cheiroso, ele ainda dá ainda pra, acho, com as duas lavagens Ele ainda dá Acho que bem mais, porque ele tá aqui assim mais ou menos, ó Imagina, eu usei o mesmo Ainda tá aqui assim mais ou menos, tá? E eu gostei muito e super recomendo aí pra quem gosta de produtos orgânicos Lembrando que produtos orgânicos, eles são mais caros, tá bom? E essa aqui é hidratação que só dá pra uma aplicação E ela tem uma textura de mousse de limão Até o cheiro dela tem um cheirinho de limão que também é de bambu, tá? Geralmente eu lavo o cabelo com o shampoo E passo a hidratação, deixo ela agir por uns 30 minutos e enxágue quando se o homem Tá bom? Deixa eu ler aqui A máscara diária é um produto com base orgânica Contém em sua composição vários extratos de origem vegetal Capazes de proteger os cabelos das agressões diárias Como vento, radiação solar, utilização de escova e chapinha diariamente E cabelos quimicamente hidratados, tá bom? Ela hidrata, dá brilho e fortalece os fios Gosto muito desses dois produtinhos da Uno Cosmético Eles são maravilhosos Eu adoro o Diária, tá? Virou meu queridinho Tô esperando só acabar pra poder comprar Que eu gostei muito Então essa aqui é a minha dica pra você da semana O Diária da Uno Cosmético O site da Uno Cosmético é esse aqui que tá passando na descrição do vídeo Que é www.uncosmetics.com.br O meu código de desconto Tá aqui na descrição do vídeo Porque o bichinho é ruim de dizer Porque são números Eu nunca gravo esse código de desconto Então o link da loja tá aqui na descrição do vídeo Também junto com o cupom de desconto Tá bom, meus amores? Então é isso aí Se você não é inscrito no canal Se inscreve, ative o sininho Dá aquele like aí, tá? Pra ajudar a pessoa aqui Que eu gosto muito de ver o like de vocês E ativem, gente, o sininho Pra que o YouTube avise Dizendo eles Que vai avisar que tem vídeo novo Dizendo eles que vão mandar notificação Então ativem A banana do sininho Tá? Mesmo você não manda notificação Ative o sininho E é isso aí Um beijo Eu fico com Deus Que eu fui Tchau